Música Meio dia, 56 minutos agora, a hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher de 150 reais para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 21069927. A Prefeitura avalia como atender as famílias desabrigadas em Teresina com novas moradias. Quanto à possibilidade do Clube da Telemar ser desapropriado para abrigar as famílias, o prefeito Firmino Filho desconhece o assunto. Há dois meses, Luciana conseguiu montar o seu próprio negócio, mas com a tragédia do parque rodoviário, viu seu sonho ir por água abaixo. Estou na casa da minha irmã e minhas coisas que eu tinha botado na padaria, estava com dois meses, a água levou tudo. O cilindro, a maceira, os motores que não estão funcionando, os freezes não estão funcionando, os motores. E aí eu estou procurando ajuda mesmo das autoridades, alguém que possa me ajudar para me recomeçar. Porque até o dinheiro que tinha guardado, que a gente estava juntando, a água levou. Agora a luta é entrar em um dos programas de assistência social da prefeitura e reconstruir sua vida. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas, mais de 500 famílias que foram atingidas por alagamentos estão incluídas nos programas Família Solidária e Cidade Solidária. Após o inverno vai começar o processo de recuperação. Nós já estamos sentando com as equipes técnicas, primeiro para ver a questão do análise da questão de segurança, o que aconteceu com a causa do desastre. Eventualmente esses dados técnicos, se parecer conclusivo técnico, vai ser da margem, a responsabilização posterior. E segundo, para que nós possamos ter a segurança de retomar a recuperação da comunidade. Não apenas no espaço público, calçamento ou de outro tipo de obra, como também no espaço privado, com a construção das casas das famílias. Esse é mais ou menos o mapa que nós estamos seguindo. Para a reconstrução das casas das famílias aqui do Parque Rodoviário, uma avaliação da titularidade do clube está sendo realizada. Há informações que o clube pode ser desapropriado e dado a essas famílias. Mas a prefeitura não reconhece essa informação e busca outras soluções. Essa é a primeira vez que eu ouço essa informação. Na realidade, o próprio clube, a sua propriedade, tem que ser checado. E toda outra intervenção que vier a ser feita, tem que ser feita a partir de uma análise técnica, porque essa é uma área de risco. E é necessário que nós possamos fazer isso com segurança. Então, nós não podemos fazer propostas que não tenham embasamento técnico, que não tenham embasamento real. As famílias que perderam as casas ou que estão em áreas de risco, foram abrigadas por outras, como é o caso da Thala Stephanie. Ela ainda espera para ser inclusa no Família Solidária. Primeiro, gratidão, porque nem todo mundo gosta de ajudar o próximo, principalmente na sua casa, porque do jeito que as coisas estão difíceis, e mais gente, fica complicado. Mas, graças a Deus, Deus está botando pessoas maravilhosas na nossa vida. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas disponibilizou um contato para tirar dúvidas. 3215-7593. O Boletim de Informações Climáticas para o Piauí, apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mostra como serão os meses de abril, maio e junho. O mês de abril ainda deve ter um bom volume de chuvas, segundo a meteorologia. As previsões apontam acumulado acima do esperado para o mês, principalmente nas regiões do centro e norte do Piauí. A média climatológica indica chuvas para o mês de abril acima de 300 milímetros de precipitação no norte do estado. Em Teresina, a previsão também é de chuvas. De acordo com a previsão, será acima da média climatológica, e também já se vem confirmando quando, por exemplo, cidades do norte do estado e do centro norte do estado, que já está registrando, em uma semana, está registrando quase o valor do que deveria chover no mês todo. Então as previsões realmente estão se efetivando em termos de quantidade de chuva. Trimestralmente, os Centros Estaduais de Meteorologia se reúnem para analisar as previsões e influências da atmosfera e oceanos. E como serão os meses seguintes, relacionados à interferência de fenômenos como o El Ninho. A partir da rodada desses modelos e da discussão entre os técnicos meteorologistas de seus estados, sai-se uma previsão de consenso que foi essa. Que já vem se repetindo, inclusive, por alguns meses, a mesma coisa. Que seria chuvas acima da média no norte e centro-norte do Piauí, na região sudoeste, mais ali, em Serrados, próximo ao Maranhão, seria chuvas de normal a levemente abaixo da média e para a região sudeste, a maior probabilidade de chuvas abaixo da média. Enquanto em algumas regiões as chuvas deram uma pequena reduzida, como no sul do estado, em outras o volume acumulado tem superado o previsto para o mês. É o que tem acontecido no litoral do Piauí, como nas cidades de Parnaíba, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. O preço do combustível em Teresina voltou a subir. Em alguns postos, o valor chega a R$ 4,80. O impacto no orçamento dos consumidores é inevitável. R$ 4,79. Esse é o valor do litro de gasolina nos postos de Teresina. Esse valor é reflexo do aumento de 5,6% no preço médio do combustível anunciado pela Petrobras na última sexta-feira, dia 5 de abril. Os três pilares que compõem o preço de combustível no país é o preço do dólar, o preço do petróleo no mercado internacional e o preço do etanol, que a nossa gasolina tem 27% de etanol. Nós estamos na entre-safra da cana-de-açúcar. Essa crise da Venezuela fez com que o barril do petróleo subisse muito no mundo inteiro e o real perdeu força frente ao dólar. Então, essa mistura, exatamente com as três coisas que compõem o preço do combustível, estão todas elas muito negativas para o preço. Daí esse preço subir tanto. Esse aumento de combustível se deu em menos de duas semanas. Na verdade, desde o começo do ano para cá, foi um aumento a cada três dias. Essa alta nos postos acompanha não só o aumento nas refinarias, mas também se dá por conta da tributação. Nosso estado, ele é o segundo estado com maior tributação em cima da gasolina no país. A gente só perde para o Rio de Janeiro, mas bem de pertinho. Cerca de 55% do valor da gasolina é destinado a imposto. Para este economista, esse aumento impacta diretamente no orçamento familiar, porque os salários não têm aumento na mesma proporção. Para aquelas pessoas que quanto menor o seu nível de renda, o impacto é maior. Vai ter que cortar em alguma coisa, porque dependendo do deslocamento também que essa pessoa faça durante a semana, ou para trabalhar, é autônomo. Então, isso tem um impacto nos seus gastos no final do mês. Não aumenta o nosso salário, só aumenta o custo para a gente, aí fica complicado. Pesa muito, né? Porque a gente já tem um orçamento bem estabilizado, bem organizado. Quando vem um aumento desse aí, ou seja, quebra toda a estrutura. Por conta de todo esse contexto, esperar uma diminuição no preço dos combustíveis é quase impossível. A gente não tem perspectiva de petróleo baixar no mercado internacional. Então, mantendo-se essa tendência de subir, a tendência realmente será de continuar subindo o preço do combustível no país. Vai depender de uma variação nesse preço a nível internacional, já que a atual política da Petrobras leva em consideração as cotações no mercado internacional. E dependendo também de uma política que a Petrobras possa adotar, independente de cotação internacional, mas focada mais para o mercado interno. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, uma entrevista de estúdio com Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência da República. E eu lembro que você pode participar do Dia News, primeira edição, através do nosso WhatsApp. DDD 86 e o número é 999112111. Se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua região, faça um vídeo no seu celular, envie para nós. Nós vamos mostrar aqui e também vamos em busca da resposta. Então participe!